A PVSTV apresenta mais um Túlio do Tempo. Estamos mostrando a bela mansão, realmente muitos arranjos bonitos. Os senhores podem ver que o clima de muita descontração continua e isso tudo promete que realmente nós teremos uma grande festa aqui por ocasião desse aniversário da Sonanha Jacó Anto Amaral. Bom, enquanto os convidados chegam, nós podemos notar que a Soraya conversa tranquilamente com o seu pai, Sr. Zé do Amaral, e também com a mãe, a Sra. Wanda Jacó do Amaral. Bom, os senhores garçons já devidamente posicionados, nós podemos destacar que realmente o atendimento já começou a ser feito. Cerveja, refrigerante, podemos destacar aí champanhe, né, coquetel, o Ballantines 12, que informaram que é do legítimo, não tem nada falsificado. Quer dizer, tudo que uma festa muito bem organizada precisa, nós já podemos destacar para os senhores. E nós, inclusive, já podemos destacar que as entradinhas também começam a ser servidas. Pessoal muito simpático, marcando presença a este evento, podemos sentir isso através da felicidade do Essinho e da Soraya. Aí uma mesa muito especial, o povo de Codorna está sendo servido a todos os presentes. Nós aproveitamos da ocasião a equipe de PVSTV para enviar a Soraya, na passagem deste seu aniversário, mil e uma felicidades. Bom, vamos destacar mais pessoas dessa mesa. A Dona Maria, esposa do Sr. Tancredo, e a Dona Inaldi, que é a mamãe do Essinho. Bom, o Sr. Zendo Maral, Papain da Soraya, continua recepcionando pessoas ilustres que comparecem a sua mansão. E é um ambiente de muita descontração. Os senhores podem ver, o pessoal se acomodando tranquilamente, uma parte externa muito bonita, com muito verde aqui na mansão. Mais à esquerda, a Soraya e o Essinho, cumprimentando pessoas realmente ilustres, o Sr. Romeu, sua esposa. Esta é a Sra. Vânia, ao lado aí do teu esposo, Dr. Romeu, pessoas realmente muito simpáticas à família. Bom, está aí o Sr. Jacotaã, sua família, inclusive a gente gostaria de dizer que o Sr. Jacotaã, pessoa ligada à família da Soraya. Uma vez mais, estamos mostrando aos senhores a Dona Rita, simpática vovó da aniversariante. Dr. Newton do Amaral é um dos tios da Soraya. Bom, nessa panorâmica, a gente gostaria de dizer que nós vamos, a partir desse momento, dar uma corridinha aqui perto das mesas, com a nossa teleobjetiva, procurando mostrar, em close, com mais detalhes, gente realmente especial. E em meio à sessão fotográfica, nós podemos destacar aí a Soraya e o Essinho. A Soraya, ao lado de um dos seus irmãos, o Roberto, e o Essinho, ao lado do outro irmão da Soraya, que é o Ricardo. E aí, nós vamos lá. 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 Vamos lá.